O Paiinho, cadê tu? Tu tá em Brumado ou tu tá em Tanhaçu? O Paiinho, cadê tu? Tu tá em Brumado ou tu tá em Tanhaçu? O Paiinho, quando cê vem a Salvador Milina, mandam beijos e maninha, muito amor O Paiinho, não esquece de trazer A boa do caninho do sol e ando pra gente comer O Paiinho, cadê tu? Tu tá em Brumado ou tu tá em Tanhaçu? O Paiinho, cadê tu? Tu tá em Brumado ou tu tá em Tanhaçu? O Paiinho, como vai a região? Livramento e a estocada moram no meu coração O Paiinho, vamos na praia ver o mar Dia de sol, céu azul, mergulho pra refrescar O Paiinho, cadê tu? Tu tá em Brumado ou tu tá em Tanhaçu? Corta seu cote Timba, timbalada Homem quer trabalhador Segue viagem nessa estrada Tio Cotiton de Zé Pucca Tio Tonho, cotizão Nossa vida é nossa luta Você é o meu paizão Corta seu cote Timba, timbalada Homem quer trabalhador Segue viagem nessa estrada Tio Cotiton de Zé Pucca Tio Tonho, cotizão Nossa vida é nossa luta Você é o meu paizão Viva São João